Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Tudo bem? Tudo bem? A partir de agora é o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1926 de hoje. Segunda-feira, 2 de abril de 2012, vamos às manchinhas. Funcionário da Supervia sabotou o trem, diz Lauro. Nove, põe Mengão na briga de novo. Concursos, Estado, Município e União abram 34.520 vagas. Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto com algumas notícias do site do Chico e com algumas notícias do protetor físico. Como são óculos do dia? São 20 selos, junto com mais R$29,90, você receberá um óculos da marca Fuel. Os modelos de como são óculos do dia são super modernos. Eles vão bombar. Energia atriz, Janine Sainz. Lens com proteção UVA e UVB. Lens curtiva, lens feminino e mental. Detrás das páginas 31, qual foi o seu jornal do dia? Ainda é tempo de começar. Recorde no seu jornal do dia, na capa de um dia de hoje, o selo e o selo, como são óculos do dia. O jornal do dia não começa agora. Estas outras notícias você vai saber, junto com mais no Jornal André Luiz, já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi fingir de estátua Ele se fingiu de estátua E segurou um sabonete em cada mão A primeira freira viu um padre Olhou e puxou o pinto dele E caiu o sabonete na mão direita E ela disse Hum, já sei o que é isso É uma máquina de sabonete A segunda freira, para não ficar sem nada Puxou o pinto dele E caiu o sabonete na mão esquerda A terceira freira, para não ficar sem nada Ela puxou o pinto Mas não caía nada Continuou puxando e não caía nada Puxou, puxou, puxou E depois de uns 5 minutos Ela disse Deus seja louvado Tenha até sabonete líquido As notícias, por favor One WBIA Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X, Rádio Notícias até o fim Aê E agora No Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Funcionário da supervia Sabotou o trem Diz laudo Exclusivo Em documento feito a pedido da concessionária Engenheiros afirmam que As chaves de controle da composição Que ingressou no dia 9 de fevereiro No Sampaio Provocando quebra, quebra Em cinco estações Foram destravadas Intencionalmente Intencionalmente Só um funcionário Ou alguém Com a ajuda dele Poderia ter feito isso Destaca um trecho do laudo Na sessão ataque Love põe Mengão Na briga de novo Artilheiro do Amor Marcou os gols da vitória De dois a um Sobre o Angu E Rubro Negro Agora é líder Do seu grupo Na Taça Rio No clássico da rodada Botafogo e Fluminense Empataram por um a um Na página 12 Na sessão Rio de Janeiro Ocupada pela PM Rocinha registra mais um homicídio Mais um homicídio Oitava em 40 dias Nas páginas 4 e 5 Na sessão Rio de Janeiro Blitz do dia Falha no desbloqueio do Rio Card Na olheta Prejudica o usuário Nas páginas 28 e 29 Na sessão dia D Débora Falabella Vai se vingar De maus tratos No lixão Em Avenida Brasil Na página 22 Na sessão Economia Trabalhador sem contribuição Recolhida Poderá se aposentar Concursos Estado Município e União Abrem 34.520 vagas Há oportunidades Para todos os níveis De escolaridade O Unicidão está na página 18 No seu jornal E agora As notícias do site ProtejaSusFiles.org Genocídio da Igreja Católica Na Croácia Croácia A Igreja Católica Praticou a conversão Obrigatória E a limpeza étnica Dos servos ortodoxos Matou Mais de 700 mil pessoas Quase ninguém sabe Mas praticou o clero católico Da Croácia Por genocídio E limpeza étnica E religiosa Sim O movimento Pustacha É baseado em Catolicismo Romano E do apoio ao Vaticano Através de seu Núncio Apostólico E passeio Após a segunda guerra mundial Três milhões de balas Para a minoria De sérvios Judeus E ciganos Eles mataram Eles mataram Os sérvios E outros Foram deportados Os povos Que permaneceram Foram obrigados A aceitar o catolicismo Segundo La Ruta De las Ratas Naces O objetivo Os taxa Era ter Uma nova Croácia 100% De católicos Em um período De 10 anos Combinados Em ideologias Fascistas E católicas Para isso Assassinaram De maneira Selvagem E brutal Mais de 700 mil Pessoas Papa Pio XII Ficou satisfeito Com a situação Que existia Na Iugoslávia E mostrou apoio público Para o líder Ustacha Antepavelic E seus exércitos Dizendo É a vanguarda Do cristianismo A cumplicidade Da igreja católica Com este regime Sanguinário Foi intensa O suficiente Para promover Conversões forçadas Dos não católicos Massacres E campos de concentração E de extermínio Iazenovati Por exemplo E que João Paulo II Beatificou O líder Ustacha O cardeal Stepinat A Luiz E em 1998 O clero católico Independentemente Da posição A nacionalidade É um assassino Pervertido Sexual E um hipócrita Outra notícia aqui Sacerdotes pedófilos Peter Huleman Lawrence Murph Marcel Marcel Encoberto Por Bento XVI Reconhecemos O profissionalismo E a valentia Do jornalista Jorge Ramos Quem se atreveu A acusar concretamente A Iosef Ratzinger O Papa Bento XVI Encobriu Três pederastas O silêncio Do Papa Deve ser quebrado Bento XVI Tem coberto Protegido E escondido Para os pedófilos Que estupravam Crianças Ninguém deve Estar Acima da lei Nem mesmo O Papa Católico Segundo Lauacampus World Press Natualmente A história E o passado De Iosef Ratzinger Aliás Bento XVI Foi escuro E cheio De conspirações E incumprimentos Mas Agora mesmo O jornalista Jorge Ramos Da Unibição Jorge Ramos Na verdade Jorge Ramos Não é Jorge Ramos Da Unibição Acusa Especificamente Primeira acusação Quando Ratzinger Foi arcibista De Munique Conheceu E protegeu O pedófilo Padre Peter Hullerman Que abusou De pelo menos Três crianças Em Essen Ocultação De Ratzinger Permitiu a Hullerman Abusar De mais crianças Em uma palavra Que era na Bavia Em 1986 Ratzinger Protegeu Um criminoso E não as vítimas Você pode até dizer Que ele teria levado Mais e mais vítimas A Hullerman Segunda acusação Ratzinger Decidiu não expulsar O sacerdote estadunidense Lawrence Murphy Que abusou De pelo menos 200 crianças surdas Nem se entregou A polícia Mas o transferiu Para outra diocese Onde ele morreu Em paz Como sacerdote Em 1998 Terceira acusação Ratzinger Tinha pleno conhecimento Do caso Do padre Predófilo mexicano Fundador Dos legionais De Cristo O papa Não enviou O pederasta Para a prisão Senão Que o condenou A uma vida De oração E reflexão Se o papa Sabia Que Marcial Era um criminoso Sem coração Por que o protegeu A justiça civil Que tipo De moralidade É essa O New York Times Relata Que apenas 20% Dos padres Católicos Pedófilos São julgados Pelo Vaticano E que existem Mais de 3 mil Casos Entre 2001 E 2010 Mas os culpados Não são enviados A polícia A igreja católica Tem uma política Oficial De ocultação Qual foi o papel Do papa atual Na execução Desta política De proteção Aqui no nosso E agora As notícias Do site O Fuxico Michael Bublé Percebido Mas não teve Êxito Porém Mesmo Escapando Da sede Michael Bublé Espanjou Simpatia E além De cumprimentar Teu Fortes Com as Fãs Na noite De ontem Domingo Dia 1º Michael Bublé Se apresentou Em São Paulo Na Via Funchal Carla Dias Atriz Disse assim E não tenho E nunca tive Nada com o Teló A atriz É muito fã Do sertanejo Apontada Como suposto Aferno Sertanejo De Michel Teló Carla Dias Esclarece Eu disse Me disse Ao site O Fuxico Segundo afirma Tudo não Passou De mal Entendido E o salão Camarote Da Brahma No carnaval Quando Michel Teló Chegou Muitas pessoas Fontear fotos Com ele E eu também Pois sou fã Do trabalho dele Começamos um pouco Mas não passou disso Nos conhecemos ali Carla começou A trabalhar na TV Com pouco mais de 2 anos E diz Já está acostumada Com a sede Na imprensa Mas a atriz Revelou Que fica muito chateada Com algumas afirmações falsas Existem alguns Inverdades Que são publicados Por jornalistas Veículos Que não são sérios E pensam apenas Em vender jornal O que acontece É que muitas das vezes Eles acabam vendendo Uma mentira E a gente fica rotulado Como uma coisa Que não somos Não fique chateada Por mim Já estou acostumada Mas as vezes Publicam coisas Que envolvem outras pessoas E isso me deixa Muito triste Avaliatriz Para finalizar Carla Que está no ar Como a Márcia Na novela Rebelde Da Record Deixe seu recado Por favor Não acreditem Em tudo Que vem por aí Nem tudo É verdade Está explicado Carlinhos Katy Perry Katy Perry Usa mais um De seus lucros Extravagantes Em evento A cantora Estava no Nickelodeon's Kids Choice Awards Katy Perry Tem um enorme talento Para a música E não é para menos Que tem milhares De fãs Ao redor do mundo Mas além do talento A cantora É daquelas Que também chama A atenção Pelos lucros Extravagantes Se a Rihanna Gosta de mudar Para polemizar Ao sair com roupas Que deixam seus filhos Aparecendo Katy Perry Prefere modificar As modéstias No Nickelodeon's Kids Choice Awards Que aconteceu Em Los Angeles No último sábado Katy Perry Apareceu com os cabelos Mais longos E em tons de roxo E azul Porém Não foi apenas Os cabelos Que a cantora Chamou a atenção Ela estava com uma Saia colorida E um top verde limão E agora A última Do jornal A memoria E a última Do jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias Até o fim Aline Moraes Chega a sua casa Com o músico do fama A atriz Foi clicada Com o Daniel Chaldão Aline Moraes Chegou bem Acompanhada Em sua casa Na zona oeste No Rio de Janeiro Na tarde Da tarde De quinta-feira De 22 A atriz Foi clicada Enquanto Terceira Seu carro Com o cantor Daniel Chaldão Sem se importar Com os cliques Dos paparazzi De plantão Aline Assinou Para os fotógrafos Antes de entrar Em sua residência Com o rapaz Que foi um clássico Antes do terceiro De sua fama A atriz Já trabalhou com o músico Como compositor De uma das faixas De seu CD Vale lembrar Que a assessoria De Aline Confirmou recentemente Que ela e Felipe Simão Não estavam mais namorando Mas há algumas semanas O ex-casal Apareceu de mãos Usados Na festa de aniversário Da promoter Carlos Altar E no hotel Papa Calão Na palestra Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O jornal Antônio Edição 1926 De hoje Segunda-feira 2 de abril 2012 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê por aqui E a gente é Tua vida abençoada A abençoada A conversão A gente está contigo Assim é Alana Vui Tchau Tchau